Me atraiu com sua glória Tenho compromisso eterno com o Senhor Eu sou Teu e Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Pois tenho uma aliança com o Senhor Eu sou Teu e Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Pois tenho uma aliança com o Senhor Deus me chamou pra uma aliança de amor E me deu uma festa tão linda Me presenteou com o Seu Filho Jesus Deus me chamou pra uma aliança de amor E me deu uma festa tão linda Me presenteou com o Seu Filho Jesus O Seu amor me transformou A Sua glória me purificou Tenho compromisso eterno com o Senhor Eu sou Teu e Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Pois tenho uma aliança com o Senhor Eu sou Teu e Tu és meu Deus Eu sou Teu e Tu és meu Deus Pra sempre Te adorarei Eu sou Teu e Tu és meu Deus 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 Deus me chamou pra uma aliança de amor E me deu uma festa tão linda Me presenteou como seu filho Jesus